Olá, meu nome é Elisângela Belletti, sou aluna de doutorado da Universidade Federal da BC e estou aqui para apresentar o nosso e-poster. Então vamos lá! Neste trabalho foram sintetizados óxidos de zinco microestruturados na tentativa de predissorção do farmaco ciprofloxacina, a fim de melhorar a sua fotodegradação. Neste slide temos a estrutura molecular da ciprofloxacina. A cipro é um antibiótico de largo espectro e possui características fotofísicas que estão envolvidas na sua degradação. Nossa primeira fase se deu na tentativa de associar a cipro com as microestruturas de zinco. Mas ao contrário do esperado, ela complexou com os íons de zinco removidos dos cristais. Através da caracterização por MEV, observamos que sua estrutura é no formato de grão de arroz. A associação da cipro com os complexos fica evidenciada nos espectros de UV. Como vemos neste slide, a cipro retira o zinco do meio fazendo complexos e é possível inferir que são bifásicos. No entanto, a cipro absorveu pouco, cerca de 4%, e a maioria permaneceu em solução, mas complexada com o íon zinco. Mesmo assim, a cipro sofreu fotodegradação vista nos espectros de exposição à luz UV em uma e duas horas, que foi confirmada pela análise de FDIR abaixo, visto pela mudança nos espectros vibracionais dos grupos funcionais de acordo com as respectivas cores do espectro. Verificamos que a fotodegradação na cipro, na ausência de fotos sensibilizadores, indica que ela é fonte e alvo de espécies reativas de oxigênio. Por fim, e conforme esquematizado neste slide, inferimos que a formação dos complexos se deu por nano-wetting. Esses complexos formados prevenem a seleção de bactérias, evitando assim a sua disseminação. Em adição, os complexos exibiram uma eficiente fotodegradação sobre a luz UV. Vale reiterar que neste trabalho investigamos os materiais na escala micro. Nosso próximo passo é investir nos materiais nano-estruturados para facilitar a absorção dos materiais. Eu agradeço, fico aqui à disposição, junto com o programa de nano da Universidade Federal da BC, agradecendo pela oportunidade à CAPES e à Sociedade Brasileira de Biofísica pela oportunidade. Até mais!